E a TV Brasil Central já está preparada para receber os candidatos a prefeito de Goiânia. Além de todas as medidas de segurança, nós também nos preocupamos em tornar o debate acessível a todos. Os encontros vão ser mediados pelo jornalista Paulo Berings. A TV Brasil Central, a TV Alego, a Rádio Brasil Central AM, RBC-FM e redes sociais da ABC vão transmitir simultaneamente os debates dos concorrentes da Prefeitura de Goiânia. E você aí de casa não pode perder essa oportunidade de conhecer melhor e avaliar os candidatos. Para que você, telespectador, você eleitor, conheça melhor esses que querem governar você pelos próximos quatro anos. Então é bom que você esteja ligado, antenado. Os debates vão ser realizados sempre às 8h40 da noite no estúdio da TV Brasil Central. A previsão é de que durem cerca de uma hora e meia e não vai ter plateia. Os programas vão ser divididos em quatro blocos, dos quais três são de debates com perguntas feitas entre os candidatos e vão durar aproximadamente 22 minutos. O último bloco vai ser destinado às considerações finais. As posições das cadeiras e ordem das perguntas em cada bloco vão ser definidas por sorteio. O candidato que se ausentar não terá outra chance de participar em outra data. Vale lembrar que devido à pandemia, a Agência Brasil Central está tomando todas as medidas necessárias para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Os candidatos vão chegar aqui, vão ter a temperatura ferida, também vamos disponibilizar álcool em gel em todas as salas, em todos os estúdios. As salas e estúdios vão ser sanitizados, vão passar por um processo de desinfecção. Para evitar aglomerações, nós vamos receber aqui no estúdio do debate apenas um assessor por candidato. Outra preocupação é com a acessibilidade e por isso, neste ano, os debates vão ser traduzidos em libras, legenda oculta e audiodescrição. A grande surpresa que é, vamos ter acessibilidade de fato, né, acessibilidade para o surdo, para o mudo, né, onde a gente vai ter três linguagens que a gente chama de intérprete de libras, a gente vai ter também closed caption e também a gente vai ter audiodescrição, que é uma parte que atende também o cego, né, closed caption e libras para atender o surdo. E a gente está muito feliz porque é uma eleição plural, vamos dizer assim, né, todas as pessoas podem ter acesso a conhecer esses candidatos. Além disso, antes da transmissão, os telespectadores vão poder assistir a um esquenta das eleições 2020, apresentado por Danusa Azevedo e Guilherme Rigonato. Logo depois do TBC Esporte já entra essa programação com o Guilherme Rigonato e a Danusa Azevedo, eles vão apresentar, chamando o pessoal para assistir, para acompanhar os bastidores aqui, toda a preparação do debate, a chegada dos candidatos, eles vão falar um pouquinho da expectativa para o debate. Vamos também passar reportagens especiais sobre segurança, sobre transporte, sobre tecnologia nessas eleições. Reforçando então, hoje, logo após o TBC Esporte, às oito da noite, tem um programa especial sobre as eleições 2020. O programa vai mostrar a chegada dos candidatos aqui na Agência Brasil Central, os preparativos para o debate de hoje à noite, reportagens especiais, tudo para deixar você bem informado sobre as eleições para prefeito e vereador deste ano. O programa vai ser comandado pelos jornalistas Danusa Azevedo e Guilherme Rigonato. Então não perca, a partir das oito da noite, a TBC começa a cobertura e às oito e quarenta da noite, tem o primeiro debate com os candidatos a prefeito de Goiânia. Hoje participam doutora Cristina, major Araújo, Tales Barreto e também Samuel Almeida.